Olá, tudo bem? Novidade sobre o caso Maria Catarina, eu venho contar para todos vocês, eu acredito que todos que estão acompanhando este caso há dias vai também ficar muito feliz com a decisão da Polícia Civil. Difícil falar que a família vai ficar muito feliz porque teve uma tragédia dessa proporção, mas a família se conforta mais com toda essa situação e com o desfecho que pode ocorrer nos próximos dias. Você vai entender tudo agora com exclusividade. A gente sabe que esse caso já estava se escorrendo para o esquecimento, ele ia ter uma finalização e acabou. A gente sabe como funciona muito bem. Mas, de alguns dias para cá, começaram a ter uma apuração diferente nessa investigação. Lógico, devido às grandes mídias começarem a cair em cima, então tudo isso também colabora para uma investigação mais minuciosa, uma investigação mais delicada, com muito cuidado antes de encerrar ou enviar para o judiciário o caso dessa menina. Você vai entender agora, antes de tudo, eu já te convido a se inscrever no canal, deixe seu comentário aqui abaixo para a gente estar interagindo e batendo aquele papo. Para que vocês se recordem, o caso Maria Catarina, menina que estava brincando com seu irmão de 5 anos de idade. Ele se machucou em um prego que estava preso em uma madeira. O pai foi levar ele para o hospital, deixou Maria Catarina em casa sozinha, e ao chegar em casa, a mãe tem a presença indesejável para qualquer mãe, qualquer pai, ver o filho caído e desfalecido. E de lá para cá vem tendo muita repercussão. Inclusive, o Instituto Médico Legal trouxe as informações ali, não finalizadas, mas disse que, possivelmente, a Maria Catarina tinha tirado a própria vida, porque não existia hematomas de violência. Então, possivelmente, ela tinha tirado a própria vida e iria botar um peso em cima e acabou. Não ia ter mais essa investigação. Mas agora vem para nossa surpresa uma decisão do judiciário junto com a polícia para que faça uma investigação ainda mais minuciosa, além da simulação que já vai existir. Agora, o irmão de 5 anos vai poder depor. Mas como assim? Calma, que eu vou explicar. Mas não é ilegal ouvir uma criança menor de 12 anos? Olha só. Em alguns casos, o juiz pode, sim, abrir uma exceção. E essa é uma exceção. A criança de 5 anos já está sendo acompanhada por psicólogos, por uma equipe de pediatra, para que ela possa falar algo ou dê sinais do que aconteceu. Ah, mas o que ela fala vai levar em conta, em consideração, para uma investigação? Sim, em parte sim. Estamos falando aqui de uma equipe especializada, de psicólogos, de pediatra, ao qual vai poder dizer o que ele viu. Bom, se chegou a esse ponto de perguntar a criança se viu alguma coisa e ter ali todo um estudo para fazer essa pergunta, agora vem uma dúvida que eu tenho e provavelmente você também tenha. Se colocaram a criança para ser ouvida de 5 anos, o irmãozinho que se machucou ao brincar com Maria Catarina. Será que essa criança não falou alguma coisa para a mãe? Será que ela falou alguma coisa para a mãe que leve a entender o que realmente aconteceu sobre o caso Maria Catarina? Então essa é uma questão. E a família, quando ouviu o Instituto Médico Legal falando, não, possivelmente ela tenha tirado a própria vida porque não existe marcas. Então a família entrou em desespero e aí começaram a acionar os advogados. Será que foi os advogados que fez esse pedido? Será que o judiciário, para o Livre Fontanha Vontade, foi lá e decidiu fazer essa interrogação para poder levantar o que realmente aconteceu com Maria Catarina? Bom, essa nota foi exportada diretamente de Alagoas no dia 21 e já está protocolado esse pedido do delegado junto com o juiz para ouvir a criança. Estão preparando todo o território para ouvir a criança. Para que não crie um trauma, até porque foi a irmãzinha dele que faleceu e eles brincavam muito, se gostavam muito e todos já foram ouvidos. Inclusive o pai foi o último a ser ouvido e iria ser encerrado, mas ainda segue as investigações de forma sigilosa, porque se trata de um homem menor. Então segue com total sigilo, tanto para não atrapalhar as investigações, quanto para preservar uma vida menor. A gente volta com mais novidade para vocês sobre o caso Maria Catarina, para aquelas pessoas que falaram, se vocês esqueceram, caiu no esquecimento. Não, não caiu no esquecimento, graças ao nosso bom Deus, seguirá essa investigação, como outras que a gente vai trazer aqui para todos vocês. Um forte abraço, Deus abençoe, se inscreva aqui no canal e ative o sininho, que assim que tiver mais novidade a gente vai trazer para vocês. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço, Deus abençoe, se inscreva aqui no canal e ative o sininho.